Você tem lábios finos e sem forma, gostaria de melhorar o contorno dos lábios e dar mais volume? Sabia que às vezes é necessário mais do que um simples preenchimento dos lábios para conseguir esse contorno? Você já ouviu falar da bardotização? Vamos discutir sobre isso. Olá, meu nome é Francisco Claro Júnior, sou cirurgião plástico, membro titulado Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Eu queria falar hoje sobre um procedimento que permite a melhora da forma, o contorno e volume dos lábios. Esse procedimento é a bardotização, que é feito além do preenchimento do lábio, que pode ser feito com ácido hialurônico ou gordura, é feito também uma incisão, um cortezinho no contorno do lábio e isso faz com que a gente consiga dar um melhor contorno para esse lábio, melhorar a forma do lábio e fazer uma eversão do lábio. O procedimento recebeu esse nome por causa da Brigitte Bardot, que tinha os lábios bastante projetados e bem definidos. Então, o procedimento se chama bardotização. Então, nesse procedimento, a gente consegue melhorar bastante a forma. Para quem ele está indicado? Aquela pessoa que tem, ou por fatores genéticos ou até por envelhecimento, um lábio muito fino, né? Lábio bem fininho, sem definição. Geralmente, com a idade, a tendência é de que os lábios fiquem mais murchinhos. Se a gente só, às vezes, colocar ácido hialurônico ou preenchimento com gordura, não consegue fazer essa eversão adequada do lábio. Aí, a gente precisa partir para esse tipo de procedimento. Ele não só reverte o lábio também, como aquelas pessoas mais de idade também, que têm uma distância entre o nariz e o lábio mais larga, também essa bardotização consegue fazer um encurtamento desse volume aqui do lábio superior. Esse procedimento pode ser feito na clínica. A gente usa uma anestesia local para fazer. De pós-operatório, a gente só recomenda não estar tomando líquido quente ou ficar se expondo ao sol. É uma recuperação muito rápida. Em um dia, dois dias, já pode voltar ao trabalho. A gente só recomenda realmente não fazer atividades físicas por um período de duas semanas. E o sol, realmente, após um mês, que é o período que ocorre essa cicatrização. A cicatriz tende a ficar bem fina e muito pouco perceptível. Mas, em alguns casos, sim, ela pode ficar um pouquinho mais grossa. Mas não é comum. Então, no pós-operatório, o que a pessoa pode ter, às vezes, é um pouquinho de inchaço no local. Mas, geralmente, em três a quatro dias, esse inchaço regride. De complicações não são muito comuns. Seria mais relacionado mesmo à cicatriz. Já que ele é um procedimento que é feito um corte superficial. Sem risco de estar pegando vasos grandes ou pegando nervos que poderiam levar a alguma alteração. Como ele é um procedimento cirúrgico, não existe a necessidade de ficar refazendo. Ele é um procedimento bastante duradouro. Porque a gente vai mudar a forma do lábio da pessoa. É um procedimento cirúrgico, embora seja ambulatorial. Pode ser feito com anestesia local, no consultório, uma recuperação extremamente tranquila. Mas ele é um procedimento cirúrgico. O que, provavelmente, vai necessitar fazer, mais vezes, é o preenchimento. Porque é o volume do lábio. Então, daí, se foi feito o preenchimento com ácido hialurônico, a cada um ano e meio, dois anos, precisa refazer esse preenchimento para aumentar o volume. Mas a forma e a inversão do lábio, ela está mantida. Um fator que é interessante também, um procedimento que pode ser feito comumente associado a ele, é uma lipo de papada. Então, o paciente vem, quer melhorar o contorno do lábio, quer pôr um pouquinho de gordura, não quer pôr ácido hialurônico. A gente pode coletar a gordura do próprio pescoço. Faz uma lipo de papada, coleta um pouco de gordura. E essa gordura pode ser injetada no lábio para dar um pouquinho de volume. Então, era isso que eu tinha para falar por hoje. Tanto da melhora da forma e contorno do lábio, como o nome do procedimento, né? Que remete ao nome da Brigitte Bardot, uma atriz francesa. Se tiver qualquer dúvida a respeito do procedimento, estou à disposição, pode perguntar aqui embaixo. E eu irei responder assim que possível. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.